Graças a Deus, buscar o conhecimento em todas as coisas para que não reclamemos mais da nossa vida e de tudo o qual nós escolhemos enfrentar. Para tudo e para todas as coisas há sempre um caminho, há sempre algo que possa ser feito para ajudar cada um a encontrar sua paz interior e, com isso, viver melhor. Agora, basta que se tenha fé. A fé é uma disciplina que vai movimentar a sua vida. Não as coisas do qual as pessoas pensam sobre fé, mas diante do que você crê, das coisas que você sente e não deixar esfriar jamais, principalmente quando você está no meio de uma batalha e você não pode mais voltar para trás. Pois tudo o que aconteceu antes de agora não volta mais. Apenas os efeitos que estão em nós, que podem continuar a atormentar a nossa vida ou não. Todas as coisas são simples de se fazer. Às vezes, as mentes, elas se sentem um pouco complicadas, com medo de exercer essa fé, de exercer essa sabedoria, esse conhecimento, de manipular as energias, as vibrações que envolvem a vida nesse planeta. É importante buscar esse conhecimento dessas energias planetárias, porque elas influenciam diretamente a sua personalidade, o seu jeito de ser, de agir e pensar. Quando você tem bases de conhecimentos científicos e espirituais sobre todas as coisas que envolvem a nossa vida, você conseguirá sempre ter uma cabeça melhor pensante de se resolver todos os problemas que vão aparecendo. As vibrações são permanentes. O mundo espiritual emana energia, desde o mundo maior até o mundo inferior. Conforme você está emocionalmente, conforme você está mentalmente, essas influências são mais ou menos sentidas de acordo com o patamar em que você se encontra. E para que você não sofra tanto, procure sempre se apegar à prece, procure sempre confiar no poder da prece. E dentro de uma disciplina do qual você pode mudar todo esse campo energético, vibrações que cerceiam a sua vida. Se você nada faz, nada muda. Mas é importante que alguma coisa seja feita. É importante que você movimente a sua energia. Mesmo que você não saiba completamente, mas tudo você pode aprender e tudo em ti você pode mudar. Mas o princípio é sempre você. Você é o todo. É você cabeça, é você coração, é você razão, você emoção. Tudo isso é a sua personalidade. Então, desde a estrutura física, a estrutura vibracional, a estrutura de onde você vive, todas elas precisam ser proporcionais às coisas que você deseja alcançar. E muitas das vezes, por desconhecerem, que vibrações dos outros também ficam impregnadas em nós, até nos ambientes em que estamos. Quando você é ensinado a se cuidar, você é fazendo com que o trabalho seja absorvido por ti, você vai expurgando os males que estão em você. Mesmo que às vezes você pense que demora um pouco para as coisas melhorarem, mas é importante que elas melhorem e não parem de melhorar. É importante que você não desista, mesmo que demore um pouco, para você superar as dificuldades que hoje você tem. A gente só pode dar um passo quando o outro pé já estiver seguro no chão. Os seres humanos encarnados ainda não volitam, ainda não flutuam. Então, eles precisam dar um passo de cada vez. Assim como as decisões de suas vidas precisam estar bem calçadas pela verdade e pelo conhecimento, pelas razões de suas causas para que você consiga se superar. Por isso, são ensinados muitas coisas para vocês fazerem, em primeiro lugar, para vocês se cuidarem. Pois é você quem vai viver a sua vida. E é você quem estará à frente sempre, materialmente, para resolver as coisas que estão atormentando a sua alma. A luz vem pela mente. E para que a mente fique lúcida, é necessário que os sentimentos estejam ali acalmados. É necessário que você esteja vigilante quanto a esses sentimentos. Pois é assim que você vai ouvir a voz de Deus, a voz daqueles que querem te ajudar. e, diante da coerência dos fatos e da verdade, é que você alcançará todo um refúgio, o conforto, a cura, conforme ensinara nosso Senhor. Comece tudo com uma prece. Sempre. Sempre faça uma prece. Antes de começar qualquer coisa. Deus bendiga. Deus bendiga. Deus bendiga.